Bom dia pessoal, me chamo Roviel do canal Uber, nas horas vagas, dois anos de aplicativos e deixo claro aqui nesse vídeo porque no outro não ficou claro, tá? Eu não gostei do Uber Pro, tá? A única coisa que eu achei que foi assim, alguma coisinha interessante ali foi a parte do desconto da academia, mas muita gente ficou revoltado que eu falei isso, porque também eles estão certos, porque na verdade, né? Quem quer ir pra academia, quem quer malhar, paga, né? Então a Uber que nos dê condição de ganhar um pouquinho mais e quem quiser que vá, entendeu? Isso é verdade. A respeito dos pontos, tá? Agora que eu já trabalhei alguns dias no Uber Pro, já dá pra ter uma noçãozinha aí, né? Então, hoje, o que é hoje? Hoje é dia 5, dia 6? Quantos pontos eu tô? Vamos ver aqui. Olha aqui, eu tô com 224 pontos já, então não é difícil bater os 1500 pontos pra quem quiser manter o nível mais alto, né? O que eu tô vendo é que ninguém tá muito dando bola pra nível mais alto, pra diamante, o que algumas pessoas estão pensando só é em se manter no VIP, né? Continuar pegando a corrida VIP que tem que estar pelo menos na categoria ouro com mais de 500 pontos, tá? 500 pontos, pelo que eu tô vendo aí. Olha, se tu trabalhar muito de leve, de leve, em 3 semanas, em 4 semanas, no máximo 1 mês, tu bate os 500 pontos. Entendeu? Então não é difícil. É o que eu falei no primeiro vídeo, a Uber, o que que ela quis? Igualar todos os motoristas e todo mundo ser meio igual, meio igual. Ninguém, nenhum motorista se sentir tão pra trás, porque bater os níveis dos 6 estrelas era muito difícil. A nota 4 contra 95, que era o mais alto. E agora todo mundo tem condição ali de chegar nos 1500 pontos, exceto tirando o problema, tá? Das taxas. As taxas de cancelamento e aceitação são absurdamente horríveis, tá? Isso não podia ser essas taxas, 80% de aceitação, mas principalmente os 8% de cancelamento. Porque a gente sabe que grande parte dos problemas a gente acha quando a gente chega no local. Ou o local tá estranho, tá perigoso, ou tá ali os pais com criança em cadeirinha, ou tá ali o mercado, o monte de carga, ou a pessoa querendo carregar um colchão, que nem aconteceu com o parceiro meu essa semana, tá? Ele pegou uma corrida, duas mulheres tinham uma parada corrida. Quando chegou lá na parada, né, as mulheres entraram e vieram com um colchão de casal, numa cama boxe. Entendeu? Não tem como carregar. Ele disse, olha, mas não tem como... Ah, mas tu tem que carregar porque a gente tá pagando tal, 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 tal. Não, mas não dá pra botar no carro. Não, a gente amarra em cima, a gente amarra o caralho, vambora. Entendeu? Então grande parte dos cancelamentos é porque a gente chega no local e vê que tem um problema. Entendeu? Então a taxa de cancelamento em 8% é ridícula, né? Tem que ser no mínimo 12% do taxa de cancelamento. No mínimo, tá? Eu consigo manter as taxas, já falei pra vocês, porque eu trabalho mais localizado num pontinho só. Então eu consigo me organizar dessa forma. Então pra mim é um pouco mais fácil, mas principalmente o pessoal da noite. O pessoal da noite é impossível manter essas taxas, é impossível. Mas o que a Uber tá fazendo também, né, é perdendo cada vez mais motorista com isso. Tá perdendo cada vez mais motorista sim, isso eu não tenho a mínima dúvida disso, tá? Parte boa pra quem tá no diamante, por exemplo, seguir os desafios. Os desafios ali, faça 60 corridas, ganhei 30 pilas, 40, 50 pilas. Isso continua, isso é uma parte interessante. Porém, o completo da 99 ali, os desafios da 99, são muito mais interessantes. O que acontece? Onde ainda é tarde, tinha quase todo mundo aqui o completo da 99 pop. Todos, não, todos não, tá? 90% das pessoas que eu conheço dos aplicativos, né, foram, largaram a Uber ontem é tarde e foram fazer a 99 pop. Pra garantir o completo lá, um valorzinho X que a 99 tava dando. Então, a Uber tá perdendo cada vez mais motoristas, cada dia mais e não tá se dando conta disso, né? Ah, capaz que a Uber não tenha as medidas, as métricas lá, com certeza tem. Mas o que eu tô enxergando é isso, pelo menos. Todos os meus parceiros, né, que faziam praticamente só Uber, já estão se dividindo no 99 pop há muito tempo e tão dando preferência pras promoções no 99 pop também. Então, o que vai acontecer cada vez mais. Eu, por exemplo, eu fazia 5 corridas da 99 pop. Esse mês que passou eu já fiz 80 corridas da 99 pop, entendeu? E tô fazendo cada vez mais, porque em alguns horários, realmente, vale mais a pena tu pegar, principalmente corrida longa, vale muito mais a pena tu pegar a corrida da 99 pop, tá? Sabe o que isso me lembra muito, assim? Aqui na minha cidade, que é Canoço, tem dois shoppings hoje. Mas por muitos e muitos e muitos anos, tipo assim, uns 15 anos mais ou menos, foi apenas um shopping, um shopping só. E esse shopping cobrava o valor que ele queria dos lojistas, inventava moda. O pessoal, quando tentava fazer um acordo, porque tava meio quebrado, das pernas, alguns meses de baixo movimento, não tinha conversa, não tinha jeito, o que aconteceu? Todo mundo precisava trabalhar e se mantinha nesse shopping, entendeu? Se mantinha nesse shopping, que é mais ou menos o que acontece com a Uber, né? Todo mundo precisa trabalhar e se mantém, né? A partir do momento que aparecem outras opções, né? Apareceu outro shopping. Faz uns 3 anos, mais ou menos, abriu-se outro shopping aqui em Canoço, que é o Parque Shopping. O que aconteceu? As pessoas, os lojistas todos daquele shopping, grande parte deles foram pro Parque Shopping, mesmo tendo que pagar mais caro, mais caro, né? O valor das lojas, mas só de raiva. Vamos supor assim que eles tinham da administração do shopping, entendeu? Ou seja, eles se queimaram tanto que as pessoas, os lojistas preferiram ir pro outro shopping, né? E atender o outro shopping. Perdeu-se o movimento daquele shopping ali. Aquele shopping hoje, né? Ainda tem o movimento, mas eu diria que 50% abaixo do que sempre foi, e era um shopping bem forte, né? Mas tratava mal os seus lojistas. O que aconteceu? Tu entra no shopping hoje, olha, eu vou dizer assim, 30% das lojas fechadas com aqueles tapumes na frente. E é isso que a Uber tá fazendo com seus melhores motoristas, entendeu? Os melhores motoristas não tem mais vantagem nenhuma no aplicativo. Tá todo mundo no mesmo páreo, né? A gente foi o que já foi feito há um bom tempo. O que que nos resta? Trabalhar, né? Trabalhar na plataforma que prefere, da forma que gosta mais. Eu, vocês sabem, eu me sinto mais confortável com a Uber, né? Tô trabalhando um pouco mais pela 99 Pop, né? O Cabify aqui, tipo, morreu, faleceu. E daqui a pouco o que vai acontecer? Vai acabar chegando um outro aplicativo também, né? O problema é que os aplicativos que chegam, eles são todos muito fracos, né? Não tem nenhum pra bater de frente por enquanto com o 99 Pop e Uber. Principalmente, né? Mas, cada um trabalha um aplicativo que se sente melhor. E fica dividindo os aplicativos conforme acha mais confortável também. E principalmente conforme vai ganhar dinheiro, né? Porque criou-se esse clube de pontos aí, o pessoal tem falado muito. Eu não quero pontinho, não quero pontinho. É, o problema é que esses pontinhos também, se tá na média ali pra não diminuir outras corridas, ainda menos mal. O resto, vantagem financeira, não tem. E outra coisa, o pessoal de São Paulo, lá, Fortaleza e Curitiba, né? Já tinha Uber Pro, parece que estão sem informação daquele prêmio. Aquele prêmio que prometeram lá pra... Aqui eu não consegui encontrar dentro do aplicativo. Se alguém encontrou, me fala. Aquele prêmio de um dia... A média de um dia no final dos três meses. Eu não vi aqui escrito em local nenhum. Acho que até pra nós não tem isso aqui, hein? Acho que até que não tem. E também uma viagem que ia ser sorteada pra quem ganhou o maior número de cinco estrelas. Não consegui encontrar essa informação, então acho que não tem. O que significa que pode ser pior ainda o Uber Pro do que a gente esperava. Tá bom? Mas vamos ver. Vamos trabalhando. Vamos trabalhando. Não podemos deixar de trabalhar. A gente precisa disso. É o que eu falei do exemplo do shopping, né? A Uber tá perdendo os seus melhores motoristas. E alguns motoristas, né? Vou acabar ficando só com os motoristas novatos que não conheceram, né? Como foi bom o Clube Seis Estrelas. Como se ganhava um pouquinho melhor. Antes eu trabalhava mais folgado. Agora tu tá sempre trabalhando apertado. O tempo todo trabalhando bem apertado. Mas não desistiremos e seguimos os trabalhos, como de costume. Tá bom, gente? Queria só comentar isso aí com vocês. E deixar claro que eu não gostei do Uber Pro. Não gostei. Não gostei mesmo. Mas espero que logo a Uber reveja essas taxas aí que estão cobrando. Reveja os benefícios. Reveja os nossos ganhos, principalmente. Porque as taxas que estão muito, muito baixas há muito tempo. A gente já tem batido bastante nesse ponto. Combustível não para de aumentar. Aqui agora subiu o valor do GNV. Já tava 3,40. Agora já tá 3,70. Ou seja, já tá muito parecido também os preços. Aqui a gente não pode usar o etanol, tá? O etanol aqui custa 4 reais. Não compensa pra gente aqui também. Mas tem algumas partes do país aí que compensam. Essa é a parte boa. Nosso KM aqui é baixo. É 0,90. É um valor muito baixo. O pessoal acha que aqui, às vezes, né? Ah, vocês conseguem ganhar mais aqui. Não, mas é que aqui a demanda é muito alta. A demanda é alta aqui. Então esse é o motivo que a gente consegue fazer um valorzinho razoável muitas vezes. Por causa da demanda, né? Por causa do valor das taxas. Então é tão ruim. Eu acho que a taxa é menor do país. Se eu não me engano. Então é uma taxa muito baixa, realmente. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos trabalhando. E é o que eu sempre falo, né? Quem tem outra ocupação, quem tem outro emprego, não largue. Se mantenha nele ainda, tá? Ou quem não... Quem tá trabalhando só com os aplicativos agora, aproveita enquanto consegue pagar as contas. Segue tentando se recolocar no mercado de trabalho, né? Depois usa os aplicativos como horas extras ou horas vagas, que é... Foi pra isso que ele chegou, na verdade, o pessoal que acabou usando de outra forma por causa da falta de emprego no país, né? Mas muita gente deixou o seu emprego também pra fazer só isso. Então acho que tá na hora do pessoal começar a se recolocar de novo o quanto antes. Antes que a coisa fique pior, né? Antes que sature mais o que já tá saturado. Tá bom, gente? Grande abraço pra todo mundo. Fique à vontade de fazer os comentários. Me xingar, como de costume. Sempre tem um cavalo que me xinga, né? No outro vídeo teve um rapaz que comentou que eu tinha um pouco de culpa por causa do Uber Pro, porque eu tava achando ótimo o Uber Pro. Nenhuma vez no vídeo, eu fui até olhar o vídeo de novo, nenhuma vez eu falei que tava adorando o Uber Pro. Eu só falei como ele ia funcionar. O que eu não quero é ficar reclamando o tempo todo, né? Porque a gente reclamou bastante, né? E não tá adiantando. Fica o clima mais pesado quanto mais a gente reclama. Então tá, gente. Um grande abraço pra todo mundo. Cheguei aqui no posto, abraça o seu carro. Quem gostou do vídeo, dá o like. Quem não gostou, dá o dislike. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. E é isso aí. Fui.